Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao TVC Agora desta terça-feira, 30 de janeiro de 2024. Homeizinho cumprido, hein, meu amigo? Rapaz, e quando eu penso que tá acabando, não! Ainda tem a saideira amanhã, dia 31. Que coisa, hein? Ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1, e pelas calorosas plataformas digitais, TVC Agora. E nesta terça-feira, mais do que especial, temos informação, temos a sua participação, temos oportunidades e, claro, as empresas parceiras do nosso programa, que nós fazemos questão que você também conheça de perto. É, meu querido, porque aqui a gente oferece o que há de melhor para Três Lagoas. Por isso, vamos ao vivo, lá no centro de distribuição do Títulos de Capitalização MSCAP. Olha lá o sorriso dela, gente. Ela que não deixa eu ganhar no MSCAP. Agora tá feliz da vida, né, bonita? Bom dia, Mari Verdam! Israel Espíndola, muito bom dia pra você, meu amigo. Bom dia pra nossa audiência querida aqui de Três Lagoas, nossa audiência do TVC Agora, e também nossos amigos internautas. Como você bem disse, estou aqui do lado do sortudo, pois é, seu Juarez tá aqui comigo. Ele é morador aqui do bairro Nossa Senhora Aparecida. Mas antes da gente bater um papo com esse sortudo, porque, ó, Israel, eu tô levando sorte pra você, tá? Já peguei aqui na mão do seu Juarez, tô levando muita sorte. O Ricardo tava aqui do lado dele e falou assim, ó, seu Juarez, agora você não vai ganhar mais nada. Mari Verdam relou na sua mão, não vai ganhar mais nada. Mas a gente sabe que não é verdade, né? Mas antes da gente falar com ele, quero apresentar toda a equipe aqui do MSCAP. Vocês já conhecem esse rostinho aqui, que só vem em Três Lagoas, gente, pra almoçar, tá? É, sai lá de Campo Grande, vem aqui fazer a entrega, faz aquele rango gostoso na nossa cidade e já pega a estrada de volta. Estou falando do Cleito, a Bia também tá aqui com a gente, sempre tá aí nos nossos estúdios. E a Sandra já tá aqui, ó, com o cartaz do premiado. Por quê? Porque nós temos premiado aqui em Três Lagoas, sim. Cleito, como que foi de viagem e como que é vir pra Três Lagoas entregar mais um prêmio pra um ganhador que ajuda o MSCAP? Bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia a toda audiência aqui em Três Lagoas. Israel, meu grande abraço a você. Hoje a gente tá aqui, não tô indo no estúdio, mas fica o meu carinho. Bom, vocês sabem que quando eu falo sempre que eu tô em Três Lagoas é porque eu trago sorte e trago prêmios, né? Não vou mentir, viu, Mari? A viagem é um pouquinho cansativa, porque, olha, autoridades, arrumem logo essa estrada aí, dupliquem, facilita o nosso caminho, Três Lagoas, Campo Grande. Mas é sempre uma alegria estar aqui, como você falou, trazer aqui o prêmio do seu Juarez, ele que levou sozinho no último final de semana, as outras motos foram divididas, mas ele não quis dividir motor nem pneu com ninguém, não. Ele carimbou sozinho a premiada. E Três Lagoas, mais uma vez, cidade pé quente. E detalhe, hein, comprou aqui com as meninas. Essa saiu daqui do escritório, escritório pé quente. Ô, Bia, semana passada, inclusive, dois giros foram daqui, né? Saíram dois giros, essa semana... Mais um aqui também. Então, aqui em Três Lagoas, eu falo sempre pra você, então não duvide do potencial dessa cidade, Três Lagoas tem potencial pra ser campeã sempre aí de vendas, porque mais de 300 ganhadores já foram aqui na nossa cidade de Três Lagoas. Fico muito feliz em sempre voltar por aqui. Olha, não só você, mas nós ficamos todos felizes em receber você, toda a equipe, aqui em Três Lagoas, e principalmente pra entregar um prêmio, né? Um prêmio pra essa pessoa aqui, que é o seu Juarez, morador do Nossa Senhora Aparecida. Alô, moradores do Nossa Senhora Aparecida, por que vocês ainda não passaram aqui no escritório central do MSCAP pra adquirir o título de capitalização, hein? Seu Juarez, conta pra gente. Tá feliz? Oh, muito feliz. Tá no meio de vocês aqui, essas palavras muito carinhosas. Nós que ficamos muito felizes, seu Juarez, de entregar a chave dessa moto zero quilômetro pro senhor. Porque a gente sempre fala que a gente tá ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate, né? E a gente ainda tá o quê? Concorrendo a prêmios. Seu Juarez tá levando uma moto, como diz o Cleito, ele não quis dividir. O sortudo dessa vez levou tudo, moto completa, aí pra casa. E fala uma coisa pra gente, seu Juarez, vale a pena ajudar? Nossa, ajudar é a melhor coisa que tem no mundo. Ajudar os que precisam, os que não tem que precisam. O senhor compra o MSCAP há quanto tempo? Foi a primeira vez? Não, há mais de um ano já que eu compro. Mais de um ano? É. Olha aí, Israel Espíndola, a sorte tá demorando em chegar pra gente mesmo, meu amigo, porque, olha, o Cleito tava aqui falando, e vou até falar, de aniversário de MSCAP. Três anos? Três anos agora, em fevereiro. Inclusive, a Bia me perguntou que estamos de uniforme novo, é porque a gente tá preparando aí as festividades pra comemoração desses três anos de MSCAP. E, dia 21, dia 21 agora, nós teremos três anos aí que iniciou o primeiro sorteio de MSCAP aqui no nosso querido estádio de Mato Grosso do Sul. Israel, quero trazer sua camiseta. Israel, esquenta esse pé na água quente, homem. Porque eu quero trazer o seu... O Ricardo tá rindo aqui, amanhã nós vamos trazer essa camiseta pra você, Israel. Nem que seja na marra, você vai ganhar agora esse ano, viu? Olha, Israel, três anos, meu amigo. Tem um ano que o seu Juarez tá comprando e ele já ganhou. Eu acho que, assim, você não tá me dando sorte, entendeu? E eu não tô te dando sorte, tá? Tem alguma coisa errada aí que não tá batendo. Mas, olha, pé firme. A gente, como o Cleito falou, Três Lagoas é pé quente. A gente continua aí nessa batalha de ajudar. E também, quem sabe, a sorte fala assim, Oi, Israel, oi, Mário Verdam, tô aqui. E bate essa porta também. Eu vou dar uma palavrinha agora com a Bia. Bia, por favor, pode vir aqui do meu lado. Porque a Bia, né, ela é uma das responsáveis aqui do escritório do MSCAP, aqui do centro de Três Lagoas. E eu quero que você fala, Bia, pro pessoal que ainda não adquiriu, quem ainda não ajudou, o endereço aqui do MSCAP, né? E se é só aqui que eles podem estar adquirindo o título e também ajudando o Hospital do Amor. Ah, sim. Ó, o endereço aqui é Rua Eumano Soares, 168. E você encontra o MSCAP na cidade inteira aqui. Tem conveniência, tem padaria, tem no posto de combustível, mercadinho, farmácia. Qualquer lugar você tá encontrando. Você vê nosso banner lá, você pode adquirir. Olha, gente, lembrando que o seu Juarez, ele comprou aqui, tá? Por isso, Israel, que eu vou sair daqui com um, né, com um título pra mim. Porque vai que a sorte tá aqui, focada aqui. Vou levar um pra mim. Deus abençoe. Aí, ó, já tá me abençoando o seu Juarez. Você sabe, né, que se ele abençoou, a sorte vem. Então, meu amigo... Ó, Cleito tá aqui falando. Ele vai trazer a camiseta pra você? Vai. Mas o prêmio ele vai entregar pra mim. Entendeu? Porque a gente, assim... A gente tá aqui pra isso. E eu quero convidar toda a população de Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul, a ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande. E ser também um sortudo, assim como o seu Juarez. Tá levando uma moto zero quilômetro. Mas eu sei que você deve estar curioso, Israel. Eu também vou perguntar. Eu te conheço, vou perguntar. Quem que vai andar nessa moto? A moto, eu já tenho uma pequena, eu vou pegar dinheiro. Olha! O senhor ainda anda de moto? Ando, mas eu não vou andar mais. Vou passar pra mim, uma pequena que vem lá. Olha, gente! Mas, parabéns. Eu quero parabenizar o senhor. Agradecer em nome do MSCAP, em nome da TVC também, que o senhor ajudou, concorreu. E continue participando, que o senhor pode ganhar de novo. Eu que agradeço, mas... Todos que quiserem ganhar, tem que concorrer pra ganhar, né? Porque tem que ter fé. Tem que ter fé. É isso mesmo. Cleiton, agora, deixa eu te falar uma coisa. De Campo Grande pra Três Lagoas, você que já está no MSCAP há três anos. Não, eu vou fazer um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses? Ah, três anos de MSCAP. MSCAP e eu estou um pouquinho menos tempo na empresa. Perdão. Mas, enfim, você que já está todo esse tempo no MSCAP, Campo Grande também é pé quente, assim como Três Lagoas? Olha, se a gente pegar proporcionalmente, eu acho que Três Lagoas é mais pé quente, hein? Porque se a gente pegar a proporção populacional, óbvio, Campo Grande acaba sempre saindo muito mais ganhadores. Mas, quando a gente fez o balanço de números aqui, Três Lagoas tem muito ganhador. É a segunda principal cidade que tem ganhadores no MSCAP. Como você fala, inclusive, Mário, quero reforçar uma coisa pra você que contribui. A gente fala o Hospital de Amor de Campo Grande, porque a sede está em Campo Grande, óbvio. Mas, hoje, a carreta, aquela carreta móvel que já teve em Três Lagoas, inclusive, em Paranaíba, em várias cidades, ela atende 39 municípios. Então, quando você contribui adquirindo o MSCAP, inclusive, detalhe, Ana Bia, essa semana, valor promocional, você está cedando direito de resgate e ajudando 39 municípios do nosso estado, fora a região sul, que é atendido por outra base também do Hospital de Amor de Campo Grande, com a sede em Barretos, que faz o atendimento em Dourados, na Viraí, toda aquela região sul. Mas a sede em Campo Grande atende 39 municípios. Então, há três anos que o MSCAP, nessa parceria, estendeu esse atendimento, a vocês, mulheres, principalmente, porque hoje o atendimento principal é o câncer de colo de útero e câncer de mama. Então, quantas vidas são resgatadas graças a você que adquire e graças a esses três anos de parceria MSCAP, Hospital de Amor. Então, continue acreditando, continue cedendo esse direito de resgate. Não ganhou, como o seu Juarez dessa vez, mas você está ganhando, sempre ajudando alguém, cedendo esse direito de resgate e contribuindo. Essa hora vai chegar. Assim como eu sei que vai chegar do Israel. Israel, ó, torce daí que eu vou torcendo daqui, Israel. Olha, Israel, já aproveitando, Ricardo, só um minutinho, eu vou só pegar aqui já um título para o pessoal que vai adquirir essa semana. Me ajuda aqui, Cleito, por favor. Mostra para o pessoal e quais serão os prêmios e o valor do título dessa semana. Como adiantei, R$ 10,00. O primeiro e o segundo prêmio são R$ 10,00. Está aqui pertinho, o Ricardo já centralizou. A moto no terceiro sorteio, como a do seu Juarez que ele ganhou. E no quarto prêmio, um carro mais dinheiro, porque agora vai ser um Citroën C3, mais R$ 30.000 que você leva no porta-luvas e ainda R$ 30.000 de R$ 1.000. Como eu brinco sempre falando, são pelo menos 34 oportunidades de ter um Sul Mato Grossense feliz. E por que não você? Então acredite na sorte. Olha aí, gente. Israel, já pensou chegando da TVC de Citroën? Ô, meu amigo, me dê, papai, me dê. Ó, agora eu que vou aqui do lado da Sandra, porque ela já está aqui segurando, né, está segurando aqui MSCAP, o premiado. E, Sandra, você que já faz parte do time MSCAP, como que é ver o sorriso, igual a gente está vendo o sorrisão ali no rosto do seu Juarez? Ah, para mim é muito bom. Ixi, eu fico muito contente, sempre aqui estimulando eles a estar comprando o título, né, e ajudando o hospital. Nossa, eu fico muito emocionada, muito feliz, porque a gente sempre torce por eles, por nós, por todos, né? A gente quer sempre que eles ganham. É muito gratificante ver a alegria dele. Está certo, então. Gente, então estou aqui, Israel, estou com toda a equipe, já estou levando o meu título, já estou voltando aqui também, estou levando o meu título de capitalização. Se você quiser, você me manda um WhatsApp, que talvez eu levo um para você, porque esse Citroën dessa semana será meu. E semana que vem, já pode ir preparando o almoço aí na sua casa, porque como o Cleiton vem de Campo Grande só para almoçar, a gente almoça tudo aí, tá bom? Carne assada. Carne assada, churrasco. É com vocês, Israel. Olha só, hein? Por falar em churrasco, hein, dona Bia? E por falar em churrasco, todo o time do MSK, olha a Sandra, como que a Sandra está chique na TV. Um beijo, Sandra, para você, ó. Toda chique. A Bia, o Cleiton, o seu Juarez também, grande vencedor. E que bom que você já mostrou o título dessa semana já, o Citroën C3. Eu já peguei, tá, dona Mari? Já está comigo já o meu título aqui, porque eu não perco nunca. Inclusive, a Ana Cristina também é uma que compra toda semana. Ontem, ai, não ganhei, vou desistir. Não é assim. Tem que perseverar e acreditar que uma hora vem. Nem que seja o giro da sorte. Meu amigo, com o início desse janeiro, que já está durando já mais de 10 anos, um giro da sorte já faz a diferença e como. Então, títulos de capitalização MSK. Um beijo para vocês aí do MSK. Obrigado por sempre. Cleitão, a parceria de sempre. Bia, um abraço para você. Sandra, seu Juarez, faça bom proveito desse prêmio que o senhor ganhou. Muito bem. E aqui a gente segue ainda com o TVC Agora. Ó, vamos aos destaques do programa de hoje? Opa, claro que vamos. Ônibus da Justiça Itinerante volta a atender agora, quinta-feira. O destaque com o repórter Emerson Willian. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Hoje nós vamos falar sobre a prática de bullying e cyberbullying contra crianças e adolescentes. Já já você acompanha uma reportagem completa sobre este assunto. Vamos falar também de um acessório de segurança para motocicleta. Antena corta-pipa evita acidentes graves com linha de serol. Poderia ter também aí preservado mais uma vida. As ocorrências do setor policial com ele, o Alfredo Neto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de um grave acidente ocorrido entre o final da noite de ontem, começo da madrugada de hoje, aonde um caminhão da coleta seletiva de Transagoas acabou batendo de frente com uma carreta no anel viário de Transagoas após uma vaca atravessar a rodovia e causar esse acidente entre os dois caminhões. Três feridos que estavam no caminhão da coleta de lixo. Daqui a pouco todos os detalhes desse gravíssimo acidente registrado entre o final da noite de ontem e a madrugada de hoje. A Prefeitura inicia a atualização das atividades econômicas aqui na cidade. E quem chega com destaque é ela, Ana Cristina Santos. Olá, para você que acompanha o TVC agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito de um levantamento que a Prefeitura vai realizar a respeito da atividade econômica de Três Lagoas. Daqui a pouquinho todos os detalhes. Como eu disse, informação, entretenimento e clara a sua participação. 3-5-0-9-7-5-0-0 é o WhatsApp do Grupo RCN. Lembrando que a promoção Ano Novo, Contas Novas, ainda está valendo. Deixa eu só pegar aqui para você, Pedrinho, ver aqui a baba. Ó, feche bem. Eee, Natan, olhou. Quando você vê uma garopa, você brilha seus olhos, né? Eu tô igual o Silvio Santos aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó, meu caro Pedrinho. É o pagamento de um IPVA. Ó. R$ 667,00. Ajuda? Pagamento de IPVA assim, ó. Ô, pai. Daqui a pouco a gente vai conhecer a dona dessa bufunfa que vai sair daqui direto para uma lotérica, uma agência bancária. E que tá o IPVA à vista? Nós não gostamos de parcelamento. É à vista. Ganhou, levou. Se ela já tiver pago, leva o dinheiro. Olha aí. Dia 30 de janeiro. Colocar a mão em R$ 667,00. Eee, dona Denise, hein? Já pensou? Ai, que coisa gostosa, né? Pois é. É a promoção Ano Novo Pontas Novas. E você pode participar ainda, hein? Mande pra nós a foto do seu IPVA que amanhã vence. Na Cultura e na Band ele tem sorteio. Corre. Aproveite. Depois, aí vem a vez do IPTUI. Aham. Nós vamos pagar o seu IPTUI também. Manda, vai. Manda a foto aí do seu IPTUI. Que nós fazemos questão de pagar à vista. E, claro, estamos ao vivo no facebook.com.jpnewsms. Facebook.com. Cultura TVC. Lá é fácil. Vai curtir. Vai comentar. Claro. Compartilhar à vontade. Bora? Vem comigo. TVC Agora está no ar. TVC Agora. Prepare-se para o evento que vai impulsionar seus negócios. Grupo RCN Influx Escola de Idiomas apresentam Café com Negócios em Três Lagoas, dia 6 de fevereiro às 7 horas da manhã no Hotel OT. O maior encontro empresarial da região. Convites limitados à venda na Influx. Não perca essa oportunidade de ampliar suas conexões. Café com Negócios. Transformando o seu networking em sucesso. Garanta já o seu convite. Apoio JVN Aço. E EnerSol agora é Ener3. Soluções inteligentes. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas Lojas G. Cola branca de R$ 3,49 por R$ 1,99. Giz de cera com 12 unidades. Acrilex, só R$ 4,99 cada. Caneta hidrográfica Léo Léo com 12 unidades por R$ 4,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticlora para convidar vocês para neste ano me conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verticlora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verticlora você encontra mudas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vases e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verticlora está localizada na Avenida Rodoaldo Garcia, 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então está esperando o quê? Bem, Robert Flora! Bem, 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 bem. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. Atenção, Três Lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração, dia 6 de fevereiro, às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Dvc agora. E se você estava com saudade, sim, ele voltou. O calorão está de volta. E nesta terça-feira, a mínima aqui em Três Lagoas foi de 22 graus. E a máxima pode, sim, chegar aos 37 graus. Com aquela sensação, né? Uma delícia de calor extremo. Dia ensolarado, com muitas nuvens no céu. E possibilidade de chuvas em áreas isoladas. Ou seja, pode chover no bairro tal, mas não chover aqui. Pode chover acolá, mas não chove lá. É o verão. Muito bem, vamos abrir, então, a janela do TVC agora. E mostrar as belíssimas imagens desta manhã, de terça-feira, verão. Avenida Clodoaldo Garcia. Imagens das nossas árvores, né? Que poderia ser plantada muito mais para amenizar esse calor extremo que estamos passando aqui em Três Lagoas. E amanhã, o forno continua ligado no 12. É, quer saber? Vamos para lá, então, para a previsão do tempo amanhã. Três Lagoas. Olha só ele aqui. O astro-rei. Sol brilhando forte. Mínimas de 24. Máxima, 37. Lá em Brasilândia, a mesma coisa. Dia ensolarado, poucas nuvens, a mínima de 24, máxima de 37 graus. Em água clara, mesma coisa. Céu limpo, tempo estável, mínimas de 23, máxima de 36 graus. Tem uma previsão remota de chuvas em áreas isoladas, mas o calor é predominante. Virando a página, vamos até a Aparecida do Taboado. Já por lá, muda. Céu entre nuvens, um tempo um pouco até nublado. 24 graus a mínima, 36 a máxima. Em Paranaíba, olha só em Paranaíba, hein? Tem previsão de chuva. Mínimas de 23, máxima de 34. E fechando o nosso giro pela costa leste de Mato Grosso do Sul, chegamos em Inocência, onde também tem previsão de chuva. A mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Então está aí a previsão para o último dia de janeiro, aqui na costa leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas, Brasilândia, Água Clara, Aparecida Boado, Paranaíba e Inocência. Vamos dar sequência aqui? Olha só. A prefeitura de Três Lagoas quer obter um retrato preciso da atividade econômica aqui da cidade. Para isso, contratou uma empresa para fazer um levantamento dos estabelecimentos comerciais. Acompanhe a reportagem da Ana Cristina Santos. Visando aprimorar a formulação de políticas públicas direcionadas às necessidades do setor comercial, a prefeitura de Três Lagoas está fazendo o levantamento da atividade econômica do município. Para alcançar esse objetivo, a administração municipal utilizará como base o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A secretária de Finanças, Sola Garcia, destacou a importância desse trabalho. Agora a empresa, depois de identificar todas essas atualizações na parte de PTU, de imóveis, agora ela está fazendo um levantamento na parte econômica das empresas que estão instaladas no município. Por exemplo, se eu executava em um determinado prédio, atividade farmácia, alterei, por exemplo, para a casa de ração. Essas alterações que às vezes não foram atualizadas aqui na prefeitura, agora vão estar constando, vão estar atualizando. Por meio da terceirizada consultoria e engenharia contratada pela prefeitura, a ação conta com agentes de campo devidamente identificados por crachá para visitar estabelecimentos com CNPJ cadastrado no município, solicitando informações cruciais como identificação dos proprietários, sócios, números da inscrição municipal, natureza da atividade do estabelecimento e outras informações relevantes definidas em conjunto com a prefeitura. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Silva Torres, destacou a importância desse levantamento. Inicialmente, eu vejo que é uma coisa bem estruturada que a prefeitura está fazendo, que é visitar as lojas e ver se realmente, por exemplo, a parte da Estrela D'Alva, o que ela tem no seu CNPJ? Ela vende relógio, ela pode fabricar óculos, ela pode vender relógio, enfim. Como nós não temos hoje a fiscalização física mais, que existia antigamente, há de se fazer esse levantamento para que as coisas sejam coerentes. Porque muitas vezes você encontra determinados estabelecimentos que tem o CNPJ, vamos dizer, de vender parafuso, no entanto, ele está vendendo embalagem e vice-versa. Então, você vê que muitos outros lugares, às vezes você chega em determinado estabelecimento, ele tem um ramo de atividade específica para uma coisa, está vendendo outra. Então, é uma coisa que não funciona, sabe? Então, a lei federal diz que você tem que colocar o seu Código Nacional de Atividade Econômica, sua principal fonte de receita, é aquilo que você tem como atividade principal, e as outras que são secundárias. E isso vai fazer com que a Prefeitura mostre a realidade do nosso comércio, das nossas atividades econômicas, prestação de serviço, indústria, enfim, de todas as atividades econômicas existentes no município. E, por fim, levantar também aquelas empresas que realmente pagam impostos, que, afinal de contas, vai melhorar a arrecadação do município também. E eu tenho sempre em mente dizer o seguinte, quando todos pagam, todos nós pagamos menos. Quando poucos pagam, esses poucos têm que pagar para todos. Então, eu acho que é, sim, uma medida viável, é ponderada. E nós precisamos colaborar, porque, afinal de contas, vai melhorar em um todo para nós, como cidadãos e como empresários. Segundo dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, a Juscemes, Três Lagos tem pouco mais de 10 mil estabelecimentos comerciais. É por esse motivo que a Prefeitura, por meio deste levantamento, quer saber quais são esses estabelecimentos e quais as atividades econômicas cada um desempenha. Só para ter uma ideia, você anda na cidade, por exemplo, você vê estabelecimentos que vendem comida, espetinho, por exemplo. Você vê uma casa que tem uma garagem que vende espetinho. Aí você chega lá, você tem CNPJ? Não, não tem. Você tem alvarado sanitário? Não, não tem. Você tem isso? Não, não tem. Aí o que acontece? E aquele que é estabelecido, que paga tudo, que registra empregado, água, luz, telefone, tem o CNPJ? É uma concorrência desleal, Ana. Então, há de se contornar tudo isso, colocar em pratos limpos para que todos possam contribuir. Ou talvez a Prefeitura dê um prazo, vamos dizer assim, a pessoa, você tem o CPF? Você vai manter a sua atividade pequena por um ano, dois anos. Você vai pagar uma taxa menor, mas ele vai estar cadastrado para que ele, num futuro próximo, consiga contribuir, se ele melhorar o comércio dele, se ele tiver sucesso, ele passar a ser um empresário legalizado e assim por diante. Eu acho que todos merecem oportunidade, merecem a chance de trabalhar, de ter o seu sustento. Mas eu acho que é muito interessante essa ideia da Prefeitura. Muito bem, uma iniciativa ideal da Prefeitura, realmente. Agora vem para cá, porque eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque eu estou ao lado da Aline. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Israel? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Você está bem mesmo? Está mais ou menos. Por que, minha querida? Conte para mim. Sou tímida. Tímida com tímido, somos uma equipe de tímidos, mas nós vamos superar a nossa timidez, porque nós vamos falar de... Qualidade de visão. Olha aí. Instituto Visão Solidária. Gente, presta atenção. Você que usa óculos, Pedrinho, você sabe, né, Pedrinho? Como é difícil. Às vezes você não acha a armação que você quer, às vezes você tem uma lente que, puxa vida, é caríssimo. E aí, quando nós, do Grupo RCN, temos a oportunidade de falar de uma empresa séria, com credibilidade, é uma felicidade danada. Tirei o meu e dá uma olhada nesta armação que o Magno me presenteou. Hã? Gostou? Como eu fiquei aí? Fala aí, Natan. Fiquei bonito? Ó, Natan! Gostou, Linha? Gostei. Ficou bem jovem. É? Fala pra gente, então, dessa empresa. Instituto Visão Solidária. Então, nós somos o Instituto Visão Solidária, que traz uma nova proposta para a Três Lagos do que que é? Qualidade de visão, bom preço, tá bom? E hoje trouxemos uma variedade de armações, mas nós temos mais de duas mil peças na loja, tá? Preço fixo, R$ 49,99. O quê? R$ 49,99. Essa armação aqui é R$ 49,99? Isso mesmo, com garantia, nota fiscal e qualidade. Está de brincation for me. Está não. Eu não acredito. Aí você de casa deve falar assim, ah, Israel, lá vem você querer empurrar bagulho para nós, lá vem você querer essas lentes, essas armações aí de R$ 49,90, não presta. Imagina, meu querido. Isso aqui é seriedade, é credibilidade. Uma presa séria. Olha essa daqui. Gostei. Ficou bem padrão, mais formal do jornal. Eu gostei também. Minho. Ah, meu Deus do céu. Vamos voltar ao nosso assunto. Ah, ela chegou. Eu adorei. Chegou. Vamos falar. Fala pra mim dessa armação. Olha. Olha, essa armação, ela é super leve. Olha a qualidade. Oh! Pra você que tem mais um desastre no dia a dia, ó. Perfeita. Por apenas R$ 49,99. É imperdível. Mai gote. Agora preste bem atenção o endereço do Instituto Visão Solidária. Estamos localizados na rua João Carrato, 2008, centro de Três Lagolas. Procure a Aline, procure a Denise e toda a equipe. Toda a equipe. Estamos lá prontas para atender. Mas você deve estar se perguntando, é só óculos de grau? Não. Não. Temos também? Óculos de sol. Olha só esse daqui. Eu gostei daquele outro. Cadê aquele outro? Ah, você já guardou pra você, né? Guardei pra mim, né? Olha esse aqui, ó. E é, ó, de qualidade. E também temos a linha infantil. A linha infantil, ó. Também a qualidade, porque as crianças... Merecem. Merecem qualidade. E você sabia que eu tava com o João? O João tem quatro meses, né? É o que tá mandando lá em casa, lá. E aí, no pediatra, ele falou assim, olha, recomendo, porque a gente gosta de fazer caminhada, corrida. Ele falou, recomendo. Além do protetor de pele, também da visão. Isso é muito importante. Olha, tá lindo. Se você for colocar, expor a sua criança no sol, coloca um óculos de sol de qualidade e proteção UV, tá bom? Isso é verdade. Agora, você falou um óculos de sol com qualidade, até porque, pra não atrapalhar a vista dele, né? Com certeza. Tem que ter proteção, tá? Muito bem. Que dia que nós vamos lá fazer aquela festa toda? Grande inauguração, Instituto Visão Solidária, dia 6 de fevereiro, tá bom? A partir das 9 horas da manhã, já estaremos atendendo vocês. Eu fiquei na dúvida agora, Aline. Faz os dois. Se eu gostar desse daqui. Um casual. Ó. E outro mais sério. É? Olha. Na IVS, você pode tudo. Olha aí. E a pessoa tá tímida, hein? Tímida, não queria falar. Mas esse aqui, ó. Esse aí pro final de semana e o outro pra trabalho. Muito bem. Instituto Visão Solidária. IVS. IVS. João Carrato. 208 Centro, de 3 de agosto. Dia 6. De fevereiro. Muito bem. Muito obrigado. Até mais. Viu? Gostou? Amei. Viu aqui comigo, então. Muito bem. Estou falando do Instituto Visão Solidária. Esta empresa seríssima de credibilidade que chega aqui em Três Lagos, trazendo oportunidade e o melhor de tudo, levando qualidade pra você que precisa aí de usar óculos. Obrigado, Aline. Um beijo pra você toda aqui. Tchau, tchau. Vem comigo pra cá, por favor, que nós vamos agora até Campo Grande, porque por lá nós tivemos lançamento, é, um novo programa do Sebrae, ao vivo, o Gerson Wassoff, da Avenida Mato Grosso, esquina com a Rua Bahia, no prédio do Sebrae. Ê, Gerson, hein? Esse endereço aí, meu amigo, conheço, viu? Bom dia. Fala pra nós desse programa que foi lançado há poucos. Bom dia pra vocês, é, todos aí em Três Lagos. Isso mesmo, estou aqui na sede do Sebrae, aqui em Campo Grande, aqui na Avenida Mato Grosso. Como você disse, um cenário já importante que muitos conhecem, você já deve ter vindo em muitas pautas por aqui também. Bom, o assunto de hoje aqui é um evento entre o Sebrae e o governo do Estado chamado MS Empreende Mais. Esse evento, ele foi realizado para mostrar as ações do Sebrae junto ao governo do Estado neste ano de 2024, tá? Então, tem ações aí voltadas principalmente para os pequenos negócios. Informações repassadas aqui pelo Sebrae pra nós é que hoje, em Mato Grosso do Sul, pequenos negócios representam 90% de todos os empreendimentos que nós temos no Estado. E todos os pequenos negócios são atendidos pelo Sebrae. Então, é importante ver aí as ações que fazem os pequenos negócios aqui em Mato Grosso do Sul, tá? Hoje também foi assinado um convênio aqui entre o Sebrae e o governo do Estado e também a Secretaria Semadesc, com um investimento de 11 milhões do governo do Estado para fazer com que os pequenos negócios alavanquem cada vez mais aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, além disso, o governador do Estado, Eduardo Rídeo, também aproveitou aqui o evento para falar sobre as ações do governo do Estado voltadas para o empreendedorismo aqui em Mato Grosso do Sul em 2024. Entre essas ações aí que o governador disse, ele disse que um dos objetivos do Estado para esse ano é o fortalecimento do Fórum Permanente das microempresas e empresas de pequeno porte de Mato Grosso do Sul. Ele também falou sobre a implementação de uma política nacional de apoio de desenvolvimento para as micro e pequenas empresas do Ministério do Empreendedorismo. E ele também falou sobre o MS Day. Eu não sei se vocês lembram, mas quem acompanha o RCN, quem acompanha o TVC, quem acompanha a CBN Campo Grande sabe que em 2020 nós tivemos o MS Day. Quando o governo do Estado foi até São Paulo buscar grandes empreendimentos, eu estive por lá, consegui acompanhar. E foi mais de 5 bilhões de investimentos de grandes empresas aqui em Mato Grosso do Sul. O governador agora falou sobre o MS Day 2, que já foi realizado neste ano. Ele disse que dessa vez, nas palavras do governador, nós temos uma missão internacional. Então é possível que o MS Day, dessa vez, vá buscar investimentos para Mato Grosso do Sul de fora do país. A gente continua acompanhando toda essa documentação. Hoje que temos aqui uma coletiva com o governador, também com o superintendente do SEBRAE aqui em Mato Grosso do Sul. E todas essas entrevistas, esses detalhes e informações vão estar disponíveis lá no nosso portal RCN67. Muito bem, Gerson. Obrigado aí pela sua participação. Já vou te liberar logo aí para você fechar sua pauta. Uma ótima tarde para você. A gente se vê amanhã, quarta-feira, aqui no TVC Agora. Tudo de bom para você, meu amigo. Valeu, Israel. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem. Aqui é assim, meu amigo. A gente está em Campo Grande, está em Três Lagoas, Paranaíba, Aparecido Taboado. É o TVC Agora, levando a informação para toda a região leste de Mato Grosso do Sul. E sempre, é claro, oferecendo para você aqui de Três Lagoas, os melhores produtos das melhores empresas, empresas de qualidade. Quer saber qual? Sete Farma. Grande Pedrinho. Bom dia, Israel. E meu amigo, olha só isso aqui. Eu já vou direto nele. Porque hoje, somente hoje e amanhã, se durar o estoque, se durar o estoque, preço imbatível no leite ninho. Adivinha. Preço imbatível. Você pode rodar, você pode gastar sua gasolina, você pode gastar sua energia e você não vai encontrar. Não é mesmo? Diga lá, Pedrinho, o preço da lata de 800 gramas ninho fase de 1 a 3 anos. R$ 46,99, Israel. R$ 46,99. Que que é isso, hein, Pedrinho? Preço exclusivo nas três lojas. Oferta válida para hoje e amanhã, Israel. Olha só. Preste bem atenção no que nós estamos falando. Hoje e amanhã. Hoje e amanhã, só. Eu acho que não passa de hoje. Mas, tá aqui, ó. Leite ninho, preço imbatível. Uma pena que o João ainda não chegou nessa fase. Mas já compra e guarda, Israel. Compensa. Compensa? Sério? Peixe. Ah, não tá valendo não, meu amigo. Pensei que já tava valendo. Porque toda vez que a gente vê essas coisas, ah, tá valendo, né? Tá valendo. A validade já tá valendo. Lógico que tá valendo. A validade está vencendo. Não, a validade aqui é boa. Não é? Que vai vencer amanhã, não. Isso mesmo, Zé. Tá todo mundo doido lá? Explodiu. Sete Farmer explodiu. Muito bem. Além do leite ninho, o que nós temos hoje aqui? Fralda, personalidade, hiper, todos os tamanhos. Chuta quanto, Israel? Ixi, Maria. Não faço nem ideia. Só na Sete Farmer você encontra esse preço. R$ 59,99, Israel. R$ 59,99. Lembrando que as ofertas são válidas para hoje e amanhã. Sabe o papai e a mamãe que precisa de fralda? A conta que você deve fazer, pega o valor R$ 59,99 e divide aqui, ó. Por R$ 72. Pelo número de fraldas. Aí você vai chegar no valor aí. Valor unitário. Aí eu te falo, por que você deve procurar a Sete Farmer. Para a gente fechar o nosso combo do bebê. Toalhinha umedecida com 100 unidades da milha. Da milha. E chuta quanto, Israel? Ei, Pedrinho. Ei, Pedrinho. Você quer me pôr numa cilada? R$ 9,99, Israel. Isso aqui? R$ 9,99. Olha só, R$ 9,99 as toalhas umedecidas. Especial dia do bebê. É, você tem bebê em casa, você sabe do que eu estou falando. Tem que economizar. Então, na Sete Farmer, são três lojas. O endereço? Manuel Faria Duque, 1673 Vila Verde. Loja 2, Clodoaldo Garcia, 1372. E a loja 3, Yamaguchi Canquite, 1515. Procure a Sete Farmer nas redes sociais. Você também tem direto ali o catálogo. Olha o celular deles aí, o WhatsApp. Você pode pedir também e vai entregar aí na comodidade da sua casa. Tá certo? Ou se não, faça uma visita na Sete Farmer. Pedrinho. Obrigado, Israel. Valeu. Obrigado, Daniel. Obrigado, sim. Chegando lá, manda para mim a foto daquela outra fralda. Mando para você, sim, para você levar já. Se estiver na promoção, né? Se estiver, não. Está. A Sete Farmer está. Olha, é isso que eu gosto da Sete Farmer. Está na promoção. Você traz ela semana que vem aqui. Com certeza. Semana que vem não, quinta-feira. Quinta-feira, exatamente. Quinta-feira você vai estar aqui. Você já traz. Valeu, Pedrinho. Obrigado. Sucesso. Até mais. Sucesso. Muito bem. Se da Sete Farmer a gente chega para cá, a gente tem também informação. Vamos levar mais informação para você aí na sua casa. Oi? Gente, até seguro a trilha aí, diretor. Vamos falar novamente da morte daquela enfermeira, trágico, que aconteceu no sábado à tarde. Muito triste. E aí nós ficamos nos perguntando. Será que existe um equipamento de segurança que poderia evitar? Será que os motociclistas sabem desse equipamento? Sabem da situação? Pois é. É a antena corta-pipa. Confira na reportagem. Rua Rogaciano Garcia Moreira, cruzamento dos bairros Jardim das Violetas e Vila Aro. Uma área isolada, sem árvores, poucos fios elétricos, ideal para quem gosta de soltar pipa. Mas foi justamente nesse local que uma linha de pipa com cerol vitimou a enfermeira Cátia Pavanelli Cardoso. Pela rua não pavimentada, ainda encontramos marcas de onde a vítima teria caído já sem vida na tarde de sábado. Na segunda-feira, a equipe do SIG, Sessão de Investigações Gerais da Polícia Civil, estava em diligências no local para apurar o crime. Aqui na rua Rogaciano, na divisa do Jardim das Violetas com o bairro Vila dos Ferroviários, é uma área de descampado, algumas residências. Com medo, os moradores preferem a lei do silêncio. Mas relatam que sempre aos finais de semana e no fim de tarde, a aglomeração de crianças, adolescentes e até adultos soltando pipa é grande. A atendente Franciele Campos precisa passar na rua e conta como é perigoso transitar por ali aos finais de semana. Sim, muito perigoso, né, com essas linhas de cerol. Você que passa por aqui, às vezes, que você já viu bastante gente soltando pipa? Bastante, bastante criança, bastante jovem. Sim, bastante gente. E isso dá medo? E sim, claro, muito medo. A morte da Kátia serve como alerta para outros motociclistas para o uso de um item de segurança que previne salva-vidas, antena corta-pipa. É um dispositivo não obrigatório, porém, altamente recomendável em motocicletas. Como explica o consultor técnico Fabrício Pessalacia. A importância dele é salvar vidas. A importância principal dele é salvar vidas. Tem muitas pessoas que não gostam de instalar esse tipo de equipamento porque acham que tiram a estética da moto. Mas se esquecem que, num acidente com linha, como acontece, pode cortar o rosto dela e ela ficar com uma cicatriz permanente, né? Segundo o consultor técnico, a Associação Brasileira de Motociclistas calcula que, por ano, 100 motociclistas se envolvam em acidentes com linha de pipa. Em sua maioria, a linha está com o CEROL. Sim, a Associação Brasileira de Motociclistas tem uma estatística antiga que diz em torno de 100 acidentes por ano. Só que essa estatística não é muito correta porque os órgãos públicos não são obrigados a informar, né, esses incidentes. Agora, existe um site que é o cerol.com.br que tem uma estatística mais atualizada, em torno de 500 acidentes por ano. Sendo que desses acidentes, 25% se tornam fatais e 50% dele causa algum tipo de mutilação na pessoa. Seja dedo, braço, corte. Então, uma cicatriz que vai ficar, né, de forma permanente até o resto da vida. Nas ruas de Três Lagoas, quem trabalha em cima de uma moto sabe os riscos que é transitar nos bairros. O moto-entregador Fábio Martins usa o item de segurança e lamenta a morte da enfermeira. É um fato lamentável dela, né, que aconteceu com ela, mas isso que serve de um alerta, né, porque tem que ter anteninha de cortar, o corta-pipa, né, porque às vezes a gente passa, esses pessoal estão soltando pipa e se você não tem anteninha de corta-pipa, eles não estão nem, não. Agora, se você tem, é neguinho dando com a mão, volando para parar, mas é lamentável, né. Fábio conta que aos finais de semana, ao transitar pelas vias públicas em diversos bairros, a atenção deve ser redobrada pela quantidade de pessoas soltando pipa e, na maioria, em linha com o cerol. Principalmente, final de semana, sábado, à tarde, sexta, é muita gente soltando. O pessoal quer soltar pipa, é um direito deles, mas, pô, solta com consciência, não no meio da cidade, vai para um pasto, né, que nem, ah, mas lá onde a menina morre, mas é uma rua, passa, tem trânsito, então, solta num pasto, né, mas eles não respeitam, não, é meio bagunçado o negócio. É, muito perigoso, muito perigoso mesmo. É perigoso, mas é perigoso porque as pessoas insistem em usar essa maldita linha chilena. É perigoso porque as pessoas insistem ainda em passar o cerol de caco de vidro ou o cerol de pó de ferro. É tão legal ter a guerrinha, né, a guerrinha ali, saudável. Poxa, brincando, um guerrear ali e tal, sem cerol, cortou, perdeu, a linha mesmo ali. Pra quê? Colocar um artifício que vai levar o perigo para o próximo? Agora você imagina, agora você imagina, a pessoa que estava soltando pipa no sábado, porque ela sabe. Quem estava lá na rua Rogaciano sabe quem estava lá. Quem estava com a linha chilena. Imagina a cabeça dessa pessoa, falou assim, Eu matei uma mãe de família. Por uma irresponsabilidade. Pra quê? Por quê? É tão gostoso soltar pipa. Eu falei ontem, eu soltava pipa quando criança, era prazeroso. Perdia? Perdi. Cortavam? Cortavam, ia embora. Mas é uma pipa. Uma pipa. Você vai aqui, pega o bambu, descasca o bambu, um papel de seda, que custa o quê? Um real? Cinquenta centavos um papel de seda? Perdeu uma vida por isso? Hoje em dia se vende pipa. Na minha época não, a gente tinha que fazer. Eu fazia minhas próprias pipas. Por causa disso. Ah, vou pegar a linha chilena. Pra quê? A troco de quê? Se é uma diversão. É igual esse povo que sai de casa pra torcer pra time de futebol e briga? Pra quê? É só um entretenimento. É tão prazeroso você pegar o seu filho, ir pra um campo, pra um lugar descampado, soltar a pipa, brincar, batizar a pipa, é quando você solta toda a linha do carretel. Prazeroso. Mas não. Agora nós estamos falando aqui de uma pessoa, de uma criança, de um adulto, não sei. Você viu que a polícia está lá. Eu não estou inventando. Não estou inventando. A polícia civil está lá. E o pessoal do SIG, se tem uma coisa que o pessoal do SIG sabe fazer, é o tal da investigação. Ah, mas acha. Acha. Ali você pode perder uma agulha no palheiro que eles acham. Ou se não acham. Por conta do que era pra ser uma diversão, se tornou em tragédia. Pelo amor de Deus, hein, gente. Pelo amor de Deus. Vem aqui. Muito bem. Hoje é um dia mais do que especial. Porque ontem, eu, Mari Verdun, anunciamos essas duas bonitas. Exatamente. A Viviane e a Cleir. Olha que sorte. Não, sorte é o sobrenome delas. Mas primeiramente, muito bom dia, meu amigo. Como você está? Eu estou bem. Que bom. Pegou um pouco de sorte aí, que eu trouxe da minha SIG? Peguei, Dona Mari. Olha só, Dona Mari Verde. Eu não só peguei, que eu não vou falar que... Bom dia. Bom dia. Oh, meu Deus do céu. É a fé do Senhor Jesus Cristo. Passando, né? Oh, Dona Cleir. Olha que poder que essa mulher tem nessa mão, gente. As duas ganharam, foram sorteadas no pagamento do IPVA. A vista. A vista. Ó. Ah. Viviane, né? A Viviane já está aqui. Olha o valor. Pega aí o valor da parcela dela. Nossa, que trem pesado. Pesado, né? É uma paulada. 667,51 reais. Pois bem, 667. Vamos lá, então. Viviane, primeiramente, muito obrigada por participar. Parabéns por ser sortuda desse jeito. E vamos lá, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600. 600 e quanto? 67. 650 e 60. Com os 15% de desconto, porque é a vista, né, gente? E 5 e 7 e 50. Viviane, seu IPVA está quitado. Está quitado. Viviane, sabe quem tem um carro nesse nível, altíssimo, igual o seu? Aqui, ó. Só muda a cor. Chique. Só muda a cor. Aqui, chique. Parabéns, Viviane. Obrigada. Obrigada, Viviane. Olha o da Dona Cleir. E agora, acabou tudo o dinheiro. Você está com o dinheiro da Dona Cleir, né? Não, eu te entreguei. Ah, está com a Kelly. Mentira, está aqui, ó. Vamos ver da Dona Cleir. Está aqui da Dona Cleir. Olha aí, hein? Aí sim, hein? Opa, é um carrinho desse na minha mão, hein? Ó. Vamos lá, da Dona Cleir. 604 reais e 63 centavos. Vamos lá, então, ó. Por favor, Dona Cleir, pode vir aqui do meu ladinho. Estica a mãozinha. Estica a mãozinha. 600 e... 4. 100, 200, 300, 400, 500, 600 e 4 centavos. Dona Cleir, a senhora acaba de ter seu IPVA pago à vista. Agora, uma pergunta para a senhora. Se não fosse o sorteio, ia fazer como para pagar? Pagar parcelado. Porque pesa, não pesa? Pesa. É um dinheiro que pesa. E a gente nunca se prepara, né? Não. Comeixando, né? Pois é. O mais que o povo fala, vem aqueles estudiosos, tem que se preparar. Quero ver. Quem? Não tem jeito. Nossa Senhora reside onde? Ali no bairro Nossa Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Dona Viviane? Santa Luzia. No Santa Luzia. Você percebeu uma coisa assim? Eu fui lá entregar o MSK e ele também era do Nossa Senhora Aparecida. Olha aí. Será que eu vou ter que ir lá no Nossa Senhora Aparecida hoje à tarde, tomar água de lá? Nossa Senhora Aparecida também, né? É. Nossa Senhora Aparecida. É um prêmio, não é? É um prêmio bom. É um prêmio muito bom. Não é? Nossa. Muito. Santa Luzia. Estarei lá hoje à tarde, no Santa Luzia e no Santa Rita, tomando um gole de água lá, para vir jogar água no fundo. Né? Vai lá, vai. E sai a saia de perto de mim. Eu preciso ganhar também. O que você falou? Meu Deus do céu. Trem grudo, rapaz. Trem grudo. Qual que é o nome desse jovem que está aqui com a gente? João Lucas. É o João Lucas. Oi, João. Tudo bem? Eu tenho o João lá em casa também. Tomara que não seja assim, arqueiro. Cara de arqueiro. Gente, obrigado. Obrigada por ter confiado. Ah, tem o IPTU agora. Ah, vou mandar. Só está esperando chegar. Então não chegou. Vamos mandar. Tem o IPTU agora, hein? Já pensou? Não, mas aí é muita sorte. Você não acha, não? Aí, Dona Cleide. Deixa eu falar, Dona Cleide. Deixa. Aí, Dona Cleide. A senhora já está com o IPVA paga. A senhora vai mandar o IPTU. Dá para fazer um negocinho para nós lá, não dá não? Dá para fazer um churrasquinho, né? Um churrasquinho, né? Não sei. A senhora não acha? É, não. É bom. Bom? 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 Bom, com certeza. Depois eu te passo o meu WhatsApp para a senhora ligar. Eu falo, Israel, pode descer. Pode vir. Está vendo, gente? Israel, tá, Dona Cleide? Está vendo, gente? Israel. Depois é a Mari que é a Pidoncha. É assim, é sempre assim. Obrigada a vocês. Deus abençoe vocês. Obrigado, viu? Obrigada por vocês participarem. Aguarda ali para a gente fazer uma fotinha rapidinho. Já chamo vocês. Pode ser por aqui. Obrigada. Ah, Israel. Voltei de novo aqui para o meu lado. Deixou uma minha camisa. Assim que eu gosto, viu, seu Natan? Informação, entrega de prêmios, a moto lá do pessoal do MSCAP. O pagamento à vista. O Natan está rindo ali porque ele não paga o IPVA, né? Ele não tem, né? Ô, seu Jefferson. Eu acho que você adivinha. Passa aí para ele o IPVA do Fox, não é? Passa para ele. Também acho. Quer andar de carro, queridão? Aqui, ó. O preço para você andar de carro. Também acho. É, eu também acho, viu? Mas só que a gente tem que falar o seguinte, tem que ser justo. Diga. A Isa vem com ele de carona. A Isa não. A Isa sim. Então tem que dividir. Não, não, não. A Isa não. Não toca no da Isa não, porque eu não quero que toque não. Deixa ela que... Porque ela está de férias, descansando, né? Isa volta logo. Vamos para um rápido intervalo. O Alfredo já está me chamando aí, porque vem aí o pulseira de prata, hein? Não saia daí, é já, já. DBC Agora Atenção, três lagoas. Não compre seu óculos ainda. A rede que mais cresce no ramo óptico acaba de chegar. Grande inauguração do Instituto Visão Solidária. Dia 6 de fevereiro às 9 da manhã. Só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de R$ 49,99. Venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro às 9 da manhã. Mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços é só nas Lojas G. Mochila Juvenil Costas de R$ 39,99 por R$ 24,99. Caderno Universitário 15 matérias de R$ 32,99 por R$ 21,99. Mochila Costas Notebook só R$ 69,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G. Agilante do celular. Prepare-se para o evento que vai impulsionar seus negócios. Grupo RCN Influx Escola de Idiomas apresentam Café com Negócios em Três Lagoas dia 6 de fevereiro às 7 horas da manhã no Hotel OT. O maior encontro empresarial da região. Convites limitados à venda na Influx. Não perca essa oportunidade de ampliar suas conexões. Café com Negócios. Transformando o seu networking em sucesso. Garanta já o seu convite. Apoio JVN Aço. E EnerSol agora é Ener3. Soluções inteligentes. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 19,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro, 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Agora está na hora, o DBC agora. Está na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. Muito bem, sem delongas, já vamos ao vivo, já com o Alfredo Neto, que está nas ruas de Três Lagoas, trazendo aí as informações dessas últimas 24 horas do setor policial. E já começamos aí falando da PRF, que prendeu aí um motorista de 38 anos, que dirigiu um caminhão frigorífico. Rapaz, ele falou de um falso roubo. É isso mesmo, Alfredo? Olá, Israel. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, o caso aconteceu no finalzinho da tarde de ontem, em Água Clara, na BR-262, onde os agentes da Polícia Rodoviária Federal foram abordados pelo homem de 38 anos, que relatou ter sido assaltado por uma dupla que estava em uma moto e o garupa armado com um revólver mandou ele parar e teria roubado o dinheiro que a empresa teria dado para ele, custeira a viagem, abastecer o caminhão, pagar chapa e comprar a refeição. Os policiais, então, permitiram que ele utilizasse o telefone da base para ligar para a empresa e relatar o roubo, enquanto os policiais faziam a ocorrência. Durante o momento, os policiais acabaram percebendo que a versão que ele tinha dado não batia com o que ele falava para a empresa e pediram para fazer uma revista na gabine do caminhão. Dentro da gabine do caminhão, os policiais perceberam, enquanto o revistava, que o homem tentava esconder um aparelho celular dentro de uma mochila, celular esse que ele disse que teria sido roubado pela dupla. O homem foi indagado e, então, acabou confessando que teria mentido para os policiais, dito que teria sido roubado, para poder embolsar o dinheiro que seria para custear a viagem, cerca de R$ 3.500 que a empresa teria dado. Dentro de um compartimento secreto ali do caminhão, os policiais encontraram o dinheiro enrolado dentro de uma peça de roupa e, no total, teria R$ 3.800. O homem recebeu voz de prisão por falsa comunicação de crime e também por apropriação indébita, por ter se apropriado do dinheiro da empresa dessa forma aí caluniosa. Foi levado para a delegacia daquela cidade, onde foi autuado em flagrante e segue preso, aguardando pela audiência de custódia e também aguardando pela empresa, que vai dar baixa na carteira dele depois dessa tentativa de passar a perna na empresa com a qual ele trabalhava, Israel. Impressionante, hein, Alfredo? Impressionante a pitidão para o lado negativo. Está trabalhando, empregado, quantas pessoas queriam estar trabalhando e a pessoa vai lá e me comete isso. É brincadeira. Ó, vamos falar do animal solto na pista, que acabou provocando um grave acidente na BR-262 após aí a colisão entre o caminhão e a cola de lixo que aconteceu aí no anel viário saída para Campo Grande, Alfredo. É, Israel, por volta das 22 horas, a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros e o Sabu foram chamados para comparecer ali próximo ao córrego do Onça, na BR-262, no anel viário de Três Lagoas, que interliga a Ranufo Marques Leal com a BR-158 e a BR-262. Por lá, o caminhão de coleta de resíduos sólidos, não é o caminhão de lixo que faz a coleta em Três Lagoas, acabou colidindo contra uma carreta que acabou atropelando um animal bovino, né? A gente não teve a confirmação se é um boi ou uma vaca, mas esse animal estava solto na pista, acabou provocando esse acidente entre esses dois veículos pesados e, infelizmente, o motorista do caminhão de lixo, Israel, acabou tendo ferimentos graves, ficou preso dentro das ferragens. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, assim que os policiais chegaram no local, os dois passageiros, os ajudantes que estavam no caminhão de lixo, haviam saído e estavam do lado de fora. Foram socorridos pelo SAMU e o Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Auxiliadora. Sem gravidade, estão em observação. Já o motorista ficou preso nas ferragens, foi preciso o trabalho de desencarceramento do Corpo de Bombeiros, a qual precisou arrancar a porta do veículo e também o painel para desencarcerar o homem de 32 anos, o motorista do caminhão de lixo, que acabou tendo ferimentos graves e foi levado para o Hospital Auxiliadora. O Hospital Auxiliadora emitiu uma nota, agora há pouco, informando que o estado de saúde desse motorista de 32 anos é grave. Ele continua em observação na UTI da Santa Casa do Hospital Auxiliadora e continua em observação na UTI devido aos graves ferimentos a qual ele recebeu ontem após esse grave acidente ali na BR-262 de Israel. É, Alfredo, esses acidentes na BR-262 é complicado, né, meu amigo? É, complicado mesmo. Que situação. Ô, Alfredo, que história é essa de que duas adolescentes de 15 e 16 anos foram incentivadas a beber e usar drogas e aí baterem na nave lua, ficarem bêbadas, drogadas, e ainda foram abusadas? Onde é que aconteceu isso, meu amigo? É, Israel, o negócio aconteceu aqui em Traslagoas, o bairro tem que ser mantido em sigilo por conta do boletim de ocorrência, está em segredo de justiça, mas o que a gente pode divulgar é que duas adolescentes, uma de 15 e outra de 16 anos, foram convidadas por dois homens, um de 40 e o outro de 24 anos, para irem até a casa deles, aonde eles regaram ali a presença das meninas, é a confraternização com bebidas alcoólicas e drogas. As meninas acabaram ali se entorpecendo, ficando fora de si, acabaram ficando ali vulnerável, eles acabaram aproveitando a situação, de acordo com as informações repassadas pelos pais, que procuraram a delegacia e abusaram sexualmente dessas garotas. O crime aconteceu no dia 24, noite do dia 24, mas foi registrado ontem na DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde os pais procuraram a delegacia e registraram esse boletim de ocorrência. De acordo com os mesmos, após as meninas terem ficado ali fora de si, fora da razão comum, acabaram sendo molestadas sexualmente por esses dois homens que aproveitaram a situação para praticar a relação sexual com as meninas. O caso foi registrado como estupro de vulnerável, os dois homens estão sendo investigados e também vão responder por fornecer bebidas alcoólicas e drogas a menores de idade, o que vai fazer a pena deles, caso sejam condenados, ficaram um pouco ainda mais grave perante a justiça de Israel. Alfredo, não existe essa de que elas toparam, elas também queriam, elas deixaram ou elas consentiram, o consentimento. Não existe essa. que história mais cabulosa é essa? Duas adolescentes de 15 e 16 anos? Rapaz, são menores de idade. Você, eu não consigo nem, como é que eu vou me referir, Alfredo, para um adulto que chega numa menina de 15, 16 anos, e aí, gatinha, vamos sair para tomar uma? É assim? Ah, mas ela quis. Ah, mas ela topou. Como? Existe uma explicação para isso? Acho que não, Alfredo. Infelizmente, não tem explicação, Israel. É o cidadão que tenta levar vantagem, vai acreditando que está arrasando em se relacionar com as novinhas, acabam aí, se estrepando ilegal, porque, independente, dos 14 para baixo, é considerado criança, querendo ou não querendo, da cadeia. Dos 14 anos para cima, 15 anos para cima, é considerado adolescente, então, havendo a vontade, a permissão da adolescente, dá dor de cabeça, mas não tanto. O problema aí foi, que entorpeceram essas duas adolescentes, e praticaram a relação sexual com elas, devido ali ao estado de embriaguez que elas estavam, o que considera aí um estupro de vulnerável. Elas estavam vulneráveis à situação, e elas foram forçadas a praticar a relação sexual, sem o nível de raciocínio delas, totalmente capaz ali. Elas estavam entorpecidas, elas foram levadas a essa situação, por conta do nível de embriaguez que foi imposto a elas, devido aí os adultos terem aproveitado a situação. O que vai dar dor de cabeça para esses dois, são todas as situações. O que poderia ter sido feito, era os dois terem tido a consciência, de ter dito não, porque com o adolescente, com o menor de idade, até quando está certo, está errado. Infelizmente, a dor de cabeça para esses dois, vai ser bastante grande, Israel. Que coisa, viu gente? Que coisa. Que coisa. Que história. Meu Deus do céu. Ô, filho, vou te dar um recado para você. É, para você mesmo. Homem, o bichão, o bambambam, tem uma possibilidade em que você consegue evitar os problemas. Ah, mas, nossa, era tentador, era a novinha. Não, é não. Para que caçar chifre na cabeça de cavalo? Para que se sujeitar? Olha o problema que você me arrumou agora. Novamente, não existe, ela topou, ela também quis. Não existe isso. Não existe isso. Que coisa, hein? Alfredo, obrigado pela sua participação. A gente se vê amanhã aqui no TVC Agora, no quadro Pulseira de Prato. Uma ótima tarde de trabalho para você. Tomar uma água, né? Tomar uma água, dar uma respirada, porque depois dessa, viu? Que coisa. Eu volto já. TVC Agora. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, um mais oitocentos gramas, quarenta e sete e noventa e nove. Lenço umedecido Mili Love & Care, dezenove e noventa e nove. Ômega 3, vinte e cinco e noventa e nove. Talco Anjinho, nove e noventa e nove. Pomada Milagrosa, vinte e oito e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços. É só nas Lojas G. Lápis de cor sextavado Wave com doze unidades, só três e noventa e nove. Estojo adulto simples por onze e noventa e nove. Kit mochila de rodinhas, Shark Attack ou Gels, três peças de cento e cinquenta e nove, noventa e nove, por cento e dezenove, noventa e nove. Parcelinha até doze vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro sorteio, dez mil. No segundo, dez mil. No terceiro, uma moto Honda. No giro da sorte, trinta prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um novo C3 mais trinta mil. MSCAP, ajude e concorra. Prepare-se para o evento que vai impulsionar seus negócios. Grupo RCN Influx, Escola de Idiomas, apresentam Café com Negócios em Três Lagoas, dia seis de fevereiro, às sete horas da manhã, no Hotel OT. O maior encontro empresarial da região. Convites limitados à venda na Influx. Não perca essa oportunidade de ampliar suas conexões. Café com Negócios, transformando o seu networking em sucesso. Garanta já o seu convite. Apoio JVN Aço. E EnerSol agora é Ener3. Soluções inteligentes. Opa, de volta! As práticas de bullying e cyberbullying já não serão mais toleradas. É isso mesmo. Pela lei, a partir de agora, uma nova legislação endurece a pena para quem pratica este ato e o tornou como crime hediondo. Em Três Lagoas, 50 casos envolvendo esses crimes foram registrados na escola no ano passado. A reportagem do Emerson William. Está cada vez mais comum encontrar pessoas que, de alguma forma, se tornaram vítimas de crimes cibernéticos. Esse adolescente conta que sofreu cyberbullying na escola quando tinha 13 anos. E tudo começou quando foi escolhido para ser representante de classe devido aos próprios méritos como aluno. E criaram um grupo para a sala, sendo que eu não participava desse grupo, o resto da sala participava. E começaram a jogar lá, falando que eu não deveria ser líder de sala, que umas duas meninas lá do grupo de sala deles que deveriam ser. E desde então começaram a falar que deveria me matar, que eu era gordo, que não sei o que, que a baleia não deveria ser líder de sala. E desde então começaram a falar isso na minha própria sala de aula. E desde então nunca falei nada para minha mãe nem para o meu pai, porque eu sempre reservei para mim. Os traumas vividos pelo adolescente foram causados, inclusive, por pessoas que deveriam estar preparadas para dar a ele o suporte necessário, como os próprios professores. A minha mãe foi na reunião e lá tinha que ver o diário de bordo. Ela foi conversar com a professora, e a professora falou assim que eu não era capacitada para estudar nessa escola, porque eu não tinha inteligência e ciência para entender a matéria dela. Como resultado, o garoto mudou de escola, começou a fazer tratamento psicológico e adotou uma série de atividades focadas na perda de peso. Ele ainda tenta lidar com os traumas causados pelo bullying, mas busca superar as marcas do passado e seguir em frente. O bullying é um ato de intimidação, que parte de uma pessoa que utiliza da violência física ou psicológica contra alguém que considera como inferior, diferente dos demais, e que merece, por algum motivo, ser alvo de ataques. Com o avanço da internet e a garantia do anonimato, as redes sociais também são propícias para esses ataques, podendo causar danos ainda mais prejudiciais para quem é o alvo. A psicóloga Gesiane Miyashiro aponta que a prática pode ocorrer entre pessoas de qualquer idade, mas é mais comum entre crianças e adolescentes de 8 a 14 anos e com mais frequência em ambientes escolares. O ambiente escolar é onde a criança, o adolescente, passa a maior parte do seu tempo. Todos os dias ela vai para a escola, tem as atividades extras, então ali é o momento de maior interação. Então é o local onde geralmente os bullies acontecem. Pode acontecer na vizinhança, no condomínio, nas ruas, em outros locais, mas a escola é o ambiente mais propício por conta do tempo que elas ficam. Ali é onde elas acabam interagindo com os coleguinhas, observando o que é diferente. A criança que sofre bullying pode desenvolver problemas com autoestima a curto prazo e ser um adulto que lida com dificuldades em se relacionar com outras pessoas e até mesmo em conseguir um emprego, podendo sofrer de ansiedade ou depressão. Quem pratica o bullying se não observado pode se tornar um adulto violento e continuar repetindo os mesmos atos de forma inconsciente. Pais e responsáveis devem ficar atentos ao comportamento dos filhos dentro e fora de casa, assim como professores e servidores nas unidades escolares. Os professores, eles têm um papel de autoridade na sala de aula, as crianças têm uma certa idolatria pelo que o professor fala. Quando esse professor faz algo de chamar atenção na frente dos outros, ele tem uma postura inadequada, dar um apelido para um aluno, esse aluno se sente invalidado no que ele poderia ser, porque não é um coleguinha, é um professor, é uma autoridade. Tem um dano muito maior, um peso muito maior do que um colega. Porque quando um coleguinha faz algo, ele chama o professor para acolher. E quando é o professor, ele fica se sentindo sem ação, sem poder, sem saber o que fazer. Esses professores, eles precisariam ter uma orientação, a escola deveria ter um olhar de conscientização. A secretária municipal de educação, Angela Brito, afirma que todos os servidores que atuam nas escolas passam por capacitação anti-bullying anualmente e que o problema é trabalhado nas unidades. O município também conta com uma ouvidoria especializada para tratar de situações que envolvam esta prática. Mesmo com esse esforço, há casos em que até servidores foram responsáveis pela prática contra os alunos e estão respondendo em processo administrativo. Nós temos casos de servidores que estão afastados também de pais que vieram aqui, que a gente fez a mediação de conflitos, um pai com o outro, que tem a criança que está sendo... Porque, na realidade, o bullying, tanto quem provoca como aquele que é provocado são pessoas que devem ser cuidadas. Então, a gente tem esse trabalho aqui na secretaria sobre a questão do bullying também e outros atritos que tem na escola. No ano de 2023, foram registradas 50 denúncias na educação para tratar de casos que envolvam violências verbais e psicológicas nas unidades escolares municipais. O bullying tem ganhado notoriedade quando se trata de saúde mental nos últimos anos e tem sido tema de debate sobre a coerção da prática em escolas e locais de trabalho. Tanto que ganhou reforço na legislação penal em 2024. A nova lei, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste mês de janeiro, agora prevê penas mais duras para pessoas que cometem bullying e cyberbullying contra crianças e adolescentes. A prática agora consta no Código Penal, que prevê multa e reclusão para quem comete este crime. A lei também prevê as duas práticas como crimes hediondos, em que não há fiança ou liberdade provisória para quem pratica. Que situação, hein? Enquanto está no meio das crianças, dos adolescentes, nós adultos temos que ensinar. Agora envolve professor, aí fica difícil. Vem pra cá, a gente segue indo com o TVC agora e claro, trazendo dicas de oportunidades para vocês. Mari Verdam, Cheguei para falar com vocês de Mundo das Tintas, que é o nome forte em tintas, das melhores marcas, com os melhores preços e com uma grande diversidade em cores. Isso mesmo, são mais de duas mil cores para você escolher e deixar a sua casa ou a sua empresa ainda mais bonito. Confira essas ofertas que eu trouxe para vocês. Punticolors acrílicas de R$199,90 por R$129,90. Punticolors piso de R$299,90 por R$189,90. Texturas Punticolors a partir de R$79,90. E olha só, lembrando que a Punticolors é uma marca exclusiva do mundo das tintas, então você sabe que pode confiar. Todos os produtos dessa campanha atendem 10 vezes sem juros, você pode ir lá e fazer o seu orçamento. Ou melhor, se você já está com o seu orçamento pronto, leva lá no Mundo das Tintas porque eles cobrem qualquer preço. Não fecha nada antes de dar aquela passadinha lá no Mundo das Tintas que conta com duas lojas aqui em Três Lagoas. Uma na Orestes Prata Tibere 397, o telefone é 3052-1010. E na Rosário Congro, número 2543, o telefone é 3052-2020. Então, não perde essa oportunidade, passa lá porque é o Mundo das Tintas, um nome forte em tintas. Israel Espíndola. Muito bem, Dona Mari, nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, o ônibus da Justiça Itinerante, Itinerante, é, o ônibus do Tribunal de Justiça está de volta percorrendo os bairros de Três Lagos levando os serviços do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Acompanhe a reportagem. A partir de quinta-feira, 1º de fevereiro, o ônibus da Justiça Itinerante volta a visitar os bairros de Três Lagoas. A primeira parada será no bairro Jardim Morumbi. Pelo terceiro ano consecutivo, oferecendo os serviços do Tribunal de Justiça às pessoas mais carentes, como explica a advogada conciliadora Ana Virgínia Lata. Nós estamos indo para o terceiro ano com esse trabalho do ônibus itinerante. Nós, assim, cada vez mais há muita procura desse serviço. Então, quinta-feira, dia 1º do 2, o ônibus retorna. Essa justiça itinerante, ela serve para as pessoas que não têm condições, que a gente fala que são as pessoas hipossuficientes e que vão até o local, vão até o bairro, que as pessoas não têm essa informação de que tem um serviço gratuito para eles. Então, é uma justiça que vai até a população. E a partir de quinta-feira, o ônibus do Tribunal de Justiça começa a percorrer diversos bairros aqui de Três Lagoas, oferecendo serviços para a população que mais precisa. Em 2023, foram mais de 300 atendimentos realizados aqui no ônibus da Justiça itinerante. De acordo com a advogada, no ano de 2022, ocorreram 249 atendimentos no ônibus itinerante, dos quais, 90 se tornaram processos, o que representa 36,14% do total de atendimentos realizados. Somente no primeiro semestre de 2023, foram realizados 168 atendimentos, dos quais, 58 tornaram-se processos, ou seja, 34,52% do total das pessoas atendidas. Foi o que fez o Daniel e a Adneide resolveram buscar a Justiça itinerante para oficializar o matrimônio no ano de 2023. E aí fui conversar, fazer amizade com ela e ela meio que saindo fora, ela a gente conversa depois e não sei o que e tal e tal, mas até que aí com a minha insistência aí ela resolveu me dar uma chance de conversar, fazer amizade com ela. Aí nisso, aí deu no que deu. Foi muito legal, muito gratificante. a gente começou a conversar, começou a namorar e aí achamos por bem formalizar a união para estar certinho na igreja, né, que a gente é evangélicos, somos lá da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Três Lagos, o pastor José Benedito, o pastor Paulo, então a gente achou por bem formalizar para poder a gente entrar em comunhão com a igreja e com Deus. Justamente, o serviço mais procurado no ônibus da Justiça Itinerante, como pontua a advogada Ana Virgínia Lata. Os serviços mais utilizados, né, que a população procura é o divórcio e também a conversão da união estável em casamento. Esses são os principais serviços que a população procura. Então, tome nota das próximas datas onde o ônibus da Justiça Itinerante estará. No dia 1º de fevereiro, no Jardim Morumbi. No dia 8 de fevereiro, Vila Alegre. No dia 15 do próximo mês, no Nova Alvorada. No dia 22 de fevereiro, no Parque São Carlos. E fechando o mês de fevereiro, no dia 29, em Silvíria. Mas vale ressaltar que ambas as partes precisam estar de acordo antes de procurar o ônibus do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, como explica a advogada Ana Virgínia Lata. Se as duas partes estiverem de acordo, no caso de uma dissolução de uma união estável, por exemplo, as duas pessoas têm que querer essa dissolução. Então, as pessoas têm que estar de acordo, as duas presentes e de acordo. Se tiver alguma divergência, a gente não pode fazer esse serviço. E olha eu aqui de novo para falar com você, Três Lagoense. É, com você mesmo, porque chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. Olha só, 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo, gente. 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então olha, corre, não perca essa oportunidade e aproveite essa oferta. 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora dessa, né? Pegue o seu telefone agora e ligue para 0800 720 1234 ou você pode também acessar esse QR Code que está aqui na sua telinha. É bom só abrir aí na sua câmera acessar esse QR Code aqui que já vai te dar todas as informações. Mas se você preferir também pode acessar claro.com.br Vem para Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo Consulte Condições de Aquisição. Ó, rápido intervalo e já já eu volto com Israel Espíndola. Não sai daí! Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919 1100 prepare-se para o evento que vai impulsionar seus negócios Grupo RCN Influx Escola de Idiomas apresentam Café com Negócios em Três Lagoas dia 6 de fevereiro às 7 horas da manhã no Hotel OT o maior encontro empresarial da região convites limitados à venda na Influx não perca essa oportunidade de ampliar suas conexões Café com Negócios transformando seu networking em sucesso garanta já o seu convite apoio JVN Aço e EnerSol agora é Ener3 soluções inteligentes Olá pessoal tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verde Flora para convidar vocês para neste ano ver conferir as promoções e não se esqueça que toda semana a Verde Flora está repleta de novidades para você cliente não é mesmo Sofia? É isso mesmo Eduardo aqui na Verde Flora você encontra mudas nativas e frutíferas você encontra plantas ornamentais diversidades de vasos e gramas isso mesmo pessoal e nós executamos serviços em ranchos sítios e fazendas e a Verde Flora está localizada na Avenida Codólo Garcia 2063 o número de telefone é 3524 9767 repetindo 3524 9767 então está esperando o que? Vem para a Verde Flora Vem para a Verde Flora Vem para a Verde Flora Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região aqui você encontra marcas como Souvenir Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento traga seu orçamento aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril telefone 3522 0498 Mundo das Tintas o nome forte em tintas ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro uma moto Honda no giro da sorte 30 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um novo C3 mais 30 mil MSCAP ajude e concorra atenção três lagoas não compre seu óculos ainda a rede que mais cresce no ramo ótico acaba de chegar grande inauguração do Instituto Visão Solidária dia 6 de fevereiro às 9 da manhã só no Instituto Visão Solidária você encontra mais de 2 mil modelos de armações com preço único de 49,99 venha conhecer nossa loja na grande inauguração dia 6 de fevereiro às 9 da manhã mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária agora tá na hora o DBC agora tá na hora do A Casa É Sua o DBC agora estamos de volta com A Casa É Sua A Casa É Sua deixa eu me ajeitar porque aqui o ambiente é mais chique tá vendo? Mari hoje é celebrado o dia da saudade pois é Israel olha só um sentimento gostoso para alguns e ao mesmo tempo doloroso para outros acompanhe saudade palavra usada para expressar o sentimento causado pela falta momentânea ou permanente que alguma pessoa pode gerar em nossas vidas por qualquer motivo seja um distanciamento geográfico rompimento de uma relação de amizade familiar ou amorosa ou até mesmo pelo falecimento de uma pessoa querida Ângela quando falamos em saudade você lembra do que? lembro dos meus filhos que estão longe de mim muita saudade muita saudade eles moram fora trabalham fora moro em Portugal e saudade também do meu netinho do meu marido que partiu faz pouco tempo muita saudade eu lembro de tantas coisas que já passou saudades saudades que já foram saudades de muitas coisas da juventude da gente saudades de muitas coisas a gente lembra amigos seminários muita coisa né lugares que a gente morou vizinhos tudo que passa na vida a gente tem saudades eu tenho saudades do tempo que eu era solteira o tempo que a senhora era solteira é passeava muito passeava um pouco saudade vem do latim com o significado de solidão é uma das palavras mais utilizadas nas poesias de amor e também nas músicas românticas da língua portuguesa a saudade é um sentimento que causa uma certa nostalgia de pessoas de bons momentos do passado de lugares mas ela também pode causar sofrimento por causa da perda ou longa ausência de pessoas que amamos a psicóloga Cláudia Mariola explica até que ponto a saudade é um sentimento positivo é comum sentirmos saudades né e entender que esse sentimento ele é presente é um sentimento natural que a gente sente de ter esses momentos dessas vivências dessas experiências né é importante a gente entender e aceitar que a gente sente saudades né o que acontece é que às vezes a saudade ela começa a nos atrapalhar às vezes a saudade ela vem com peso ela vem com um sentimento de dor né às vezes de revolta de raiva e aí a gente precisa olhar pra isso quando a saudade vem com dor sofrimento sentimento de raiva frustração culpa às vezes até remorso tem a tendência de prender a pessoa no passado a pessoa tem dificuldades de viver no aqui agora ela tem dificuldades de desfrutar do seu presente da melhor forma possível das pessoas que estão com ela porque ela ela tá por trás desse sofrimento ela tem a não aceitação da perda da pessoa que partiu ou de não estar vivendo mais aquela experiência de não estar mais vivendo naquele lugar então tem uma dificuldade de aceitação dessa mudança na vida dessa pessoa essa pessoa tá tendo dificuldade de aceitar o que já não tem mais o que já mudou então ela ela começa a ter ali prejuízos emocionais psíquicos né pode desencadear sintomas físicos como de ansiedade estados depressivos e a pessoa precisa ser assistida profissionalmente e o que temos que ter em mente é que há momentos que é gostoso deixar a saudade vir mas também aceitar que na nossa jornada nem tudo é perfeito como momentos passados e nem por isso devemos escapar do presente pois há coisas boas no lugar que estamos que nos motivam e nos conduzem a ter um sentimento de esperança em relação ao futuro por isso viva no aqui e agora pois é hoje é celebrado então o dia da saudade obrigada Cláudia por nos auxiliar aí né falando de mais um assunto e se tem a casa é sua gente tem verde flora floricultura e paisagismo olha eu posso dizer que é o lugar que dá vida para a sua casa e para a sua empresa sabe por quê? porque é ela que cuida do seu jardim das suas plantas é uma loja ampla onde além de diversos tipos de planta você também encontra gramas árvores aquele arranjo especial buquê de flores sem contar com os profissionais excelentes né que desenha o seu projeto de paisagismo calma que ainda não acabou não viu porque de repente você está aí né você já tem o seu jardim e precisa da manutenção então lá você encontra manutenção adubação limpeza tudo isso você encontra na verde flora floricultura e paisagismo localizada na avenida Clodoaldo Garcia 2063 no Santos Dumont quer mais informações? pode anotar esse telefone e entrar em contato é o 3524 9767 vou aqui tomar uma água e já volto ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP no primeiro sorteio 10 mil no segundo 10 mil no terceiro uma moto Honda no giro da sorte 30 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um novo C3 mais 30 mil MSCAP ajude e concorra Passos Calçados em Três Lagoas aqui tem tudo tudo só falta você variedade preço bom e prazo meu amigo é o melhor prazo da cidade é o melhor prazo do Brasil pra você presentear nesse final de ano é ou não é Lucas? é isso mesmo galera aqui na Passos você encontra presente pra toda a família vem presentear o papai vem presentear a mamãe tem produto pra todo mundo vem pra Passos João Carrato 160 Passos Calçados Passos a Passos com você você já conhece o Frutas Lagoa? fica na circular do cartão postal de Três Lagoas a Lagoa Maior aberto todos os dias das 4 e meia da tarde às 11 e meia da noite com variados sabores de pastéis bem recheados e fritos na hora o Frutas Lagoa tem ainda lanches hot dogs churrasco na baguete tapiocas wraps e até omelete acesse o site frutaslagoa.com e siga nas redes sociais arroba frutaslagoa e o melhor atende também pelo delivery peça no comporto da sua casa ou também pra aquele lanche na empresa Olá você se sente seguro ao sair pro trabalho ou pra uma viagem? Não? Então o TVC Shop de hoje tem uma dica pra você Megatec vamos conhecer? Megatec distribuidora tudo em sistema de segurança eletrônica com o melhor preço da cidade é o Lué Schumacher? É isso aí Jan a gente temos motor de portão cerca elétrica câmeras e alarmes a época de final do ano é a época que mais tem roubos na cidade e no estado então o pessoal viaja tudo pra fora da cidade residência fica sozinha monitore você mesmo sem pagar mensalidade cercas elétricas concertinas motor de portão a partir de 690 já instalado controle a partir de 30 reais e câmeras de segurança a partir de 99,90 venha pra Megatec onde fica a Megatec? Avenida Eloy Chaves número 87 centro entre a Rosário Combro e a Paranaíba Ascensão Mulher se você procura um local que você entra linda e sai maravilhosa Morena Mulher é o lugar certo aqui você pode fazer cortes, escovas alisamentos mechas tratamentos design de sobrancelha manicure pedicure e muito mais Morena Mulher fica aqui no Shopping Três Lagoas e você pode agendar o seu horário através do WhatsApp 30473700 ou também pelo aplicativo Morena Mulher TVC Agora estamos de volta para agradecer mas antes mais desse dia mas antes queria mandar um beijo essa gola aqui em diretor essa gola aqui o que aconteceu aí gente olha aí pronto já arrumou já ajeitou nossa passei o jornal inteiro com essa gola e agora você vai arrumar agora conseguiu oh Deus ó um beijo para toda a nossa audiência aqui do TVC Agora pela TVCHD canal 13.1 nossos internautas também pelo Facebook né que está lá curtindo comentando compartilhando né a nossa live e também especial para todos vocês que participou e estão participando da nossa promoção Ano Novo Contas Novas hoje já tivemos duas sortudas né Israel e aí no decorrer da semana terão mais sorteios na programação aqui do Grupo RCN no decorrer da semana não hoje e amanhã porque amanhã já vem esse IPVA hoje e amanhã aí na outra semana já começa o sorteio do IPTU então ó é é assim ó mandou vai mandando que na próxima semana já começa já vocês mandaram o boleto do IPTU recebeu aí ó já manda pra gente tá bom? Isso mesmo ó beijo pra vocês muito obrigada por hoje e até amanhã Valeu gente tchau até quarta Tchau TVC Agora Apoio Loja G A Gigante do Celar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD Mundo das Tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Claro No Shopping Três Lagoas Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica TVC Agora Tchau Tchau